O Senhor é o grande rei de toda a terra O Senhor é o grande rei de toda a terra Povos todos do universo batem palmas Gritai a Deus aclamações de alegria Porque sublime é o Senhor, o Deus altíssimo O soberano que domina toda a terra O Senhor é o grande rei de toda a terra Porque Deus é o grande rei de toda a terra Ao som da arma acompanhar os seus louvores Deus reina sobre todas as nações Está sentado no seu trono glorioso O Senhor é o grande rei de toda a terra Os chefes das nações se reuniram Com o povo do Deus Santo de Abraão Pois só Deus é Realmente o Altíssimo E os poderosos desta terra me pertencem O Senhor é o grande rei de toda a terra O Senhor é o grande rei de toda a terra O Senhor é o grande rei de toda a terra O Senhor é o grande rei de toda a terra